Viva Viva A felicidade Viva Viva Tu e eu Viva toda a gente De qualquer idade Pois daquilo que eu entendo Por sentir saudade Pois é um sonho tão bonito Sonho de verdade Nunca me esqueci de ti Por isso ainda aqui estou Somos um portão romântico Em que a distância se amava mais Viva 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 a vida Viva o amor Vamos festejar Viva Viva a vida Há dois Viva a alegria De poder cantar Viva Viva a condição De poder trazer A felicidade Viva Viva Tu e eu Viva toda a gente De qualquer idade Tudo o que eu senti por ti Foi uma paixão Mas que a louco eu fiquei Do meu coração Sente-me a tua princesa Neste reino de encantar A vida para mim A vida para mim é bela E o que existe nela Não vai acabar Viva 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 a vida Viva a vida Viva o amor Vamos festejar Viva Viva a vida Há dois Viva a alegria De poder cantar Viva Viva a condição De poder trazer A felicidade Viva Viva Tu e eu Viva toda a gente De qualquer idade Viva 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 a vida Viva o amor Vamos festejar Viva Viva a vida Há dois Viva a alegria De poder cantar Viva Viva a condição De poder trazer A felicidade Viva 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 Tu e eu Viva toda a gente De qualquer idade Viva 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 a vida Viva o amor Vamos festejar Viva Viva a vida Há dois Viva a alegria De poder cantar Viva Viva a condição Viva 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 V Obrigado.